Vamos lá para o seguinte, Hofenstein 2, The New Colossus. Antes eu estava aqui, eu já tinha feito. Antes eu estava aqui, eu já tinha feito. Tem alguém que está abaixo aqui, né? Vamos acender aqui, né? Nosso chamariz, nosso chamariz não, não sei se o nome do gato. Só que ele fica lento, né? Vamos lá. Calma. Um só, migui. Esse aqui é um só. Tá cheio. Tá cheio. Tá atirando de onde? Tá cheio. Tá cheio. Tá cheio. Tá cheio. Tá cheio. Guardar um pouco. Tá cheio. Eu acho que ele é esse. Não. Ele está acabando a minha munição né, vamos passar o outro Toma amiguinhos 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 O que é isso? 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 O que é isso?